Legal amigos do canal, hoje eu vou estar explicando sobre um pouco do pH do solo, da adubação. Uma explicação bem simples, porque tem muita gente em dúvida e funciona assim. O que você tem que se preocupar com o pH do solo? Normalmente o solo tem, ou ele é muito alcalino, ou ele é muito ácido. O solo no Brasil, ele é ácido. Então, toda vez que você for plantar pela primeira vez, você sempre vai ter que usar uma dosagem de calcário, que é o calcário para elevar o pH. Mas tudo bem, você vai elevar, diminuir, não importa. Como que você vai saber? E aí nisso, existem esses medidores de pH. Só que é bem em conta, você tem tanto o analógico como o digital. Adorei o digital, comprei, acabou de chegar. Vou deixar o link na descrição de um local que eu achei barato, e ainda estou ganhando um desconto com eles ainda. Você vai usar ali o código que está. Então, vou comentar, por que você tem que se preocupar com o pH? Em geral, se o solo estiver muito ácido, dificilmente vai estar segurando a carga de frutas. Então, às vezes a pessoa não entende. Mas aí, por exemplo, o pé de limão carrega aquela florada, e aí de repente cai tudo, não sobe a um limão. Em geral, o solo pode estar muito ácido, faltando nutrientes, adubação. Mas o primeiro passo é a questão do pH. Vamos lá. Esse aparelho aqui que eu vou estar explicando hoje, o digital, comprei ele nesse site. Veio na caixinha bonitinho, rapidinho, chegou. E é muito legal. Vou mostrar agora para vocês como que funciona os dois para você medir na sua casa, beleza? Vamos lá, vamos mostrar. Uma outra pergunta que todo mundo faz, é em que tipo de planta que você vai usar? Para que serve? Então, a primeira dica é para você que tem um orquidário. Tem orquídeas? Também é muito importante o pH. O que é legal em relação à orquídea, por exemplo, é você saber o nome dela. Através do nome dela, você vai na internet, vai pesquisar qual tipo de pH que ela gosta mais. E aí você vai fazer a medição. Olha, eu tenho um pé de uva, eu tenho um pé de limão. Mesmo princípio. Cada um tem um pH que gosta mais. A uva, por exemplo, que eu tenho aqui, é mais aproximada do pH 7. Já o citrus, limão, laranja, mexerica, o pH é entre 5,5, mais ou menos, a 6. Então, você vai percebendo que cada planta tem um gosto. A hortência, que é uma flor, também varia muito. O pH pode variar. Aí você vai mexer com a coloração dela. Quanto mais alcalino, quanto mais ácido, as cores vão mudando. Vamos lá, vou mostrar primeiro na orquídea como que você vai utilizar. A primeira coisa que você vai fazer, é dar uma regada no local que você vai colocar. Dar uma modificada. Então, especificamente para a orquídea, tem três funções muito legais que você vai utilizar aqui. De um lado, a chavinha é o pH. No meio, é a iluminação. Por quê? Cada orquídea tem uma iluminação diferente que ela gosta. Mais claridade, menos claridade. E no canto, é a umidade. Por que é muito importante a umidade? Vamos lá. Muitas vezes, quando você rega a sua orquídea, às vezes você pensa que foi, regou tudo. Está bem encharcada ou menos encharcada. E às vezes não. Ou ela está só superficialmente seca ou úmida. E embaixo pode estar encharcado. Quando você vem aqui com a haste e finca, você vai ter uma noção melhor. Então, vou pedir para o Paulo chegar perto aqui. Eu tenho a medida do pH. Olha, você espera um minuto. Ele está me mostrando que o pH aqui está em torno de 6, que é o de baixo vermelho. Então, aqui é a iluminação. Está me mostrando que está indo de 200 a 500 aqui. Depende da orquídea. Para essa orquídea, está uma iluminação razoável. E eu tenho a umidade. A umidade está falando que está muito úmido. Está em excesso a umidade. Então, você já percebeu já como ajuda. E essa é outra opção. Ele mostra o pH, né? O pH aqui no digital. Adorei muito mais o digital. É lógico, né? Olha. Ele está mostrando com mais precisão. Olha. Como que o pH está com 6. Igualzinho esse. Olha. O pH está com 6. Numa chavinha que vem aqui atrás, né? Aqui também é a bateria. Que você tem que colocar uma bateria. Olha. A bateria por sua conta. Você compra ela. Aí eu tenho a opção aqui do calor, né? Ele fala da temperatura. Graus Celsius. Então, está com uma temperatura aqui de 19 graus. Por equidófilo. É muito importante. Saber a temperatura. E a outra opção. É no caso aqui é o pH. Olha. O pH a gente espera um minuto. Ó. 6. Então, ele mostra que o pH aqui está bom. Em comparação ao outro. Ele tem quatro opções. Então, a primeira opção é a luminosidade. Aqui na parte de cima. Vai aparecer low ou high. Se você tiver com muita luz. E menos luz. Low é pouca luz. A gente tem aqui a temperatura, né? A temperatura tem tanto em graus Celsius. Que é o que a gente faz a medição. Ou Fallenite. Que é mais para estrangeiro. A gente vai usar sempre em Celsius. E aqui atrás tem uma chavinha. Que a gente muda. E já vê o pH. Ó. Então, já vai ver o pH. E aqui embaixo. Eu vou mudar a chavinha de novo lá. A gente vai ter também. A umidade. Esse DRI. Aí, ele está falando. Olha. Que está normal. Tanto ele pode dar uma opção a mais. Falando que está em excesso. Como pode dar uma opção a menos. Falando que está faltando aqui a umidade. Mas é que ele está dizendo que a umidade está normal. Aí, vamos lá. Eu vou puxando a DRI. DRI seria se está muito úmido. E WET. Ó. Está muito umidade. Então, em cima está muito úmido. E embaixo está normal. Por quê? Porque a gente rega mais em cima. pH neutro seria o 7. Mas aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber se essa orquídea gosta de um pH mais alcalino ou mais ácido. Normalmente, a gente vai partir sempre para o alcalino. Então, eu faria uma rega com um pouco de calcário. Ou alguns outros produtos que você pode estar utilizando. Mas, normalmente, é o calcário que vai subir um pouquinho a acidez. Isso você vai com a rega com o tempo. Vamos lá. Isso, essas pequenas funções são para quem tem orquídeas, um orquidarista. Agora, eu vou te mostrar para quem tem plantas. Vamos lá. Aqui é a minha parreira. Está aqui ela. Parreira, cintos, não importa o que você tenha. Ou planta no vaso. Também o vaso é muito importante. Ainda mais que o vaso é pequenininho ali. Então, vamos lá. Cheguei aqui. Primeira coisa, sempre regar a região. Dou uma molhada na região. Uma coisa muito importante que você tem que fazer. Depois de utilizar em um local, em uma planta, em uma orquídea. É vir aqui com um paninho e limpar. Porque é aqui que ele vai fazer a parte de detecção, no caso. Então, você tem que limpar. Porque, senão, você vai estar confundindo ele mesmo. Então, vamos lá. Peguei. Vou colocar aqui no meu pé de uva. Liguei também o outro. Sempre é importante você deixar um minuto. Olha. Quando for uma molha a terra, ele desce bem solto. Então, a gente vai pegar aqui, olha. Deixar um minuto mais ou menos. Porque não adianta você só colocar e medir. Deixa ele quieto um, dois minutos. Que ele vai se ajustar. Então, que nem você está vendo as medidas. Tanto aqui, como esse. Está dando uma medida de 5. pH de 5. Para uva, é muito baixo. Muito baixo esse pH. Aí, eu vou ter que usar o calcário. O calcário é esse aqui, olha. Você compra em lojas de agrícolas. E aí, você vai pegar um punhado de calcário. Põe uma luva e joga lanço. Tipo assim, olha. Joga tipo a lanço. Não pegando no tronco. E com a rega, já vai baixar sozinho. Ou você vai para o outro sistema que a gente vai te mostrar. Que é o churume. Ou punhado, jogando a lanço. Ou churume. Vamos lá para você ver. Churume, eu tenho, por exemplo, esse balde separado. Onde eu coloco aqui a água de chuva. Uso também uma sobra do aquário. Aqui os peixes. O adubo deles vem para cá. Você vai pegar 2 kg de calcário. Vai deixar aqui uns 2 dias. Sempre mexendo. E aí, a rega do solo do quintal. É com essa água que eu vou fazer. Já uma água um pouco mais. Já uma, já. Caramba. Já uma água. Com essa questão do calcário. Para quê? Para subir o pH. Então, por exemplo, aquele pH de 5. Já para a minha laranja. Está bom. Já para a uva. Está muito baixo. Então, a gente tem que melhorar. Então, eu vou aplicar. Só na região que precisa mesmo. E essa aí foi a dica. O pessoal estava pedindo muito. Sobre essa questão da medição do pH. Fica aí a dica. Vocês viram que eu também estou precisando aqui. Limpar bem para poder guardar. E é isso aí. Quem tiver dúvida de adubação, melhor, como aplicar o calcário. Entra lá na nossa playlist de adubação que vai ter vários vídeos te ensinando. Beleza? E para comprar o aparelho, entra na descrição aí. Que é uma indicação para vocês de onde eu achei um bom lugar mesmo. Tá bom? Curte aí, se inscreve no canal e deixe um comentário para novos vídeos. E para comprar o canal e deixe um comentário para novos vídeos. E para comprar o canal e deixe um comentário para novos vídeos.